A educação profissional tem atraído cada vez mais estudantes que querem chegar mais rápido ao mercado de trabalho. Em 2019, o ensino profissional registrou quase 2 milhões de matrículas. Com 17 anos de idade, o Anglais sabe bem o que quer da vida. Ele está concluindo o ensino médio integrado ao curso profissionalizante de informática no Instituto Federal de Brasília e quer trabalhar com inteligência artificial, visualização de dados e reconhecimento facial. Além da própria educação de qualidade que as instituições federais, os institutos federais oferecem, a educação profissionalizante nos prepara realmente para o mercado de trabalho. Aqui tem professores que possuem um conhecimento e um contato muito grande com empresas de tecnologia e com isso nós temos o aprendizado de tecnologias voltadas a esse mercado, o mercado regional. O Anglais é um dos mais de 1 milhão e 900 mil alunos da educação profissional no país. O número de matrículas na modalidade aumentou 0,6% em 2019 comparado a 2018. Entre os fatores que contribuíram para este crescimento está o aumento de matrículas na formação subsequente, que é quando o aluno começa a fazer o curso depois que termina o ensino médio. Só nesta modalidade foram mais 68 mil matrículas em 2019, 7,6% a mais que no ano anterior. Quase 80% dos alunos matriculados na educação profissional têm até 30 anos de idade. As mulheres são maioria em praticamente todas as faixas etárias. A única exceção é no grupo acima de 60 anos, dominado pelos homens. 52% dos alunos são pretos ou pardos. E a maior parte está matriculada na rede privada, seguida da estadual e da federal.